Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje mais uma receitinha pra vocês, uma receitinha super fácil de cookies de chocolate. É uma receita que não é cara, tá? São ingredientes baratos e provavelmente muitos de vocês vão ter esses ingredientes em casa, tá? É uma receita super facinho, meia horinha tá tudo pronto, tá bom? Apenas 10 minutos de forno pra fazer esses biscoitos. Então, bora pro vídeo! Ok, vamos lá. O que que vocês vão precisar, gente, pra essa receita? Ela vai bastante ingredientes e vai ser um ingrediente fácil de encontrar e super baratinho, tá? Não é nada complicado, nada de outro mundo. Eu vou mostrar pra vocês o que que vocês vão precisar. E a receita também vai estar, todos os ingredientes, a forma de fazer vai estar na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então, a minha manteiga já tá aqui no bom da batedeira. Eu vou adicionar o açúcar branco e o açúcar mascavo, tá? E a gente vai bater essa manteiga com os dois açúcares até ele ficar homogêneo, tá? Eu esqueci de falar também pra vocês do ingrediente, o principal, né, gente, as gotinhas de chocolate, tá? Você pode escolher o chocolate que você mais gostar. Então, vamos lá, vamos bater aqui a manteiga com os açúcares. Bom, gente, depois de bater a manteiga com o açúcar, ele vai ficar nessa consistência, ó. Ela fica uma consistência bem pastosa, tá? Bem firme, mas é assim mesmo, tá? Agora a gente vai dar sequência aqui na receita, tá bom? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai misturar, a gente vai misturar os ovos com o extrato de baunilha, tá? Então, você vai precisar de um fuêzinho pra você misturar o extrato de baunilha com os ovos, tá? O ovo fica bem líquido, tá? Pra você adicionar aqui na mistura. E aí, antes da gente colocar os ingredientes secos dentro da nossa mistura aqui da manteiga e do açúcar, a gente vai adicionar já no trigo aqui o bicarbonato, tá? O bicarbonato de sódio. Aí a gente vai adicionar a colherinha de sal. Que é meia colherinha de chá de sal. E agora a gente vai adicionando aos poucos aqui na nossa mistura da manteiga e do açúcar, tá? A gente coloca o ovo na nossa mistura e aos pouquinhos a gente vai adicionando o trigo com o restante dos ingredientes secos que já foram adicionados. E aí, gente, é super tranquilo de misturar essa massinha aqui do biscoito, tá? Ela fica uma consistência bem pastosa, gente. Que é pra você poder moldar mesmo os seus cookies, tá? Aqui a nossa mistura já tá pronta. Agora eu vou adicionar as gotas de chocolate. Aqui tem muito, tá? Você não precisa colocar tanto assim. Vou colocando e vou vendo aqui. Eu preciso adicionar mais na minha mistura, tá? Então, vamos lá, gente. Aqui a massa do cookie já tá pronta. Agora eu vou moldar eles. E o que você vai precisar? Você vai precisar de uma assadeira bem grande, tá? Pra colocar esses biscoitinhos. Esses biscoitinhos. E o papel manteiga, tá? É importante o papel manteiga pra ele não grudar na forno, tá bom? Porque ele fica um biscoito bem macio. Então, pra não quebrar na hora de tirar, você precisa do papel manteiga, tá? Outro detalhe importante do biscoito, gente, que vocês vão colocar pra pré-aquecer agora a 180 graus, tá? E aí, enquanto tá aquecendo, vocês colocam no congelador esse cookie até o forno ficar quente. Vocês deixam ele na geladeira ou no congelador, tá? Eu tenho um freezer, vou colocar no freezer aqui. Mas você pode colocar aí ou no seu congelador, ou no seu freezer, ou na geladeira. Tanto faz, tá bom? Meu forno já pré-aqueceu e a gente vai colocar os nossos cookies no forno, tá? É bem rapidinho, de 8 a 10 minutos, e vocês já vão ver o resultado desses biscoitos. Gente, depois de 10 minutos, a minha fornada de biscoito ficou pronta. Eu só não sei se eu posso chamar de cookies. E eu já vou contar pra vocês porquê. Então, aqui é vida real, gente. Não tem como enganar. Com desastre! Olha isso! É horrível isso. Horrível. Horrível. Horroroso. Um espanto. Me faz mal. Não, eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, a situação. Ah, gente, ficou uma delícia. Nossa, faço na casa de vocês. Mas isso aqui tá incomível. Tá com gosto de comida de cachorra. Não vai dar, gente. O único que virou um biscoito foi uma única peça. Eu recortei, olha que bonitinho. E aí agora eu vou contar pra vocês porquê que deu errado essa receita de cookies. A gente vai comer a manteiga hoje e eu peguei uma marca lá que não é a que a gente costuma comprar. E quando eu fui colocar a manteiga na receita, tava um sucesso de venda lá a manteiga. Eu falei, ah, vamos experimentar, né? E tava um preço bom, eu falei, vou levar. E aí na hora que eu tava fazendo a receita, que eu coloquei a suposta manteiga, eu vi que a textura não tava a mesma coisa. Mas beleza, né? Eu falei, manteiga, manteiga, né? Vamos lá. E aí tá aqui, gente, o resultado. Não é manteiga. Ela é uma manteiga vegan, mas feita de plantas, tá? Então ela não tem a mesma textura e ela não vai dar o ponto da receita que você precisa fazer. E aí se você não usar a manteiga. Então já fica a dica se você for fazer a receita. Não, você manteiga vegana, porque não dá certo, gente. Mas eu vou fazer essa receita de novo com a manteiga correta e vou trazer pra vocês, tá, gente? Eu não me dou por vencida tão fácil. Mas infelizmente hoje, pra nós aqui, não teve cookies. Você é a vergonha da confeixão! Teve essa paçoca aqui de sei lá o que que virou, gente. Não rolou. Ficou tudo mole. Ó, não deu certo, gente. Então, essa é a vida real. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E hoje eu perdi. Não, a receita tá certa, tá, gente? Só que a manteiga, a minha suposta manteiga aqui não é manteiga, tá? Ela é feita base de plantas e eu só fui ver aqui em casa depois que eu vi... Depois é tirar o biscoito do forno. Mas eu já tinha visto, né? E aí eu dei um cookies pra ele experimentar e perguntei pra ele daí. Como é que tá? Eu só já vi e ele não falava nada. O que eu falei? Tá muito ruim. Ela tá comível. Gente, é! Não deu certo o cookies, mas esse foi o vídeo de hoje. Então, só pra vocês saberem que a vida real é assim. Às vezes a receita é um sucesso e às vezes não dá certo por um ingrediente que não era pra ser. E aí, bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, gente, eu não me dei por vencida. Voltei pra finalizar esse cookie. Fiz a receita de novo, tá? E aí eu pude perceber que não era só a manteiga, tá? Não era só a questão da manteiga. E sim a quantidade do trigo, tá? Então, na receita, na descrição, vai estar a quantidade de trigo correta. E é essa consistência aqui, ó, que o cookie tem que ficar, tá? Você tem que poder moldar na sua mão. Ó, é essa aqui. Ele fica parecendo uma massa de sorvete, lógico, um pouco mais densa. Mas ele fica parecendo uma massa de sorvete, ó. Essa é a consistência, tá, gente? O modo de preparo é o mesmo do vídeo que eu mostrei pra vocês. Estou direitinho, tá? Mas é a quantidade de manteiga que é um pouco menor do que estava na receita. E aumenta um pouco a quantidade de trigo, tá? Então, na receita vai estar certinho a quantidade dos ingredientes pra você fazer os cookies, tá bom? Bom, gente, finalmente, tá? No dia seguinte, refiz a receita e tá aqui os cookies. Prontinho. Vamos ver se ficou bom agora, né? Vamos ver. O que que você tá comendo, Nenor? Não, não. O que que você tá comendo aqui? Mostra pra galera, ó, o que que você tá comendo. Oi, cookies. Cookies! Aí, gente, tá aí a receita, tá? Fiz duas modificações. Diminui um pouco da manteiga e aumentei a quantidade do trigo e o cookies deu certo, tá? Então, tá aqui a receita pra vocês, tá? Ó, super macio. A receita tá na descrição do vídeo. É o mesmo modo de fazer, tá? Vai tá certinho a quantidade de manteiga e a quantidade de trigo, tá? Que na primeira leva de cookies não deu certo, mas a gente ajustou aqui. Eu ajustei aqui porque não me dei por vencida. Eu não aceito. Na cozinha eu não aceito perder. Então, eu fui lá, pesquisei direitinho, vi que essa manteiga, ela é muito mais gordurosa do que as outras, então, você precisa de menos quantidade. Então, eu ajustei a quantidade da manteiga e aumentei a quantidade de trigo, tá? Na receita inicial, eu coloquei uma xícara e meia de trigo e nessa receita são duas xícaras de trigo cheio, tá? Então, vai tá tudo certinho na descrição do vídeo. E abemos cookies! Hum, delicioso! Façam! E comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse double cookies. Um deu certo, outro deu errado, mas no final temos cookies. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram dessa receita, se vocês gostaram da vida real aqui, que eu mostrei pra vocês que deu errado, comentem aqui no vídeo, tá bom, gente? Espero vocês no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!